Bem, hoje o estudo vai ser breve, nós temos ensaio daqui a pouco e eu não vou me delongar. Mas o que nós vamos estudar aqui hoje, apesar de ser breve, tem uma importância muito grande nos dias de hoje? Nós vamos entender um pouco algumas coisas que a gente só consegue entender na Bíblia se nós formos buscar o original. Mas antes de adentrar no estudo, eu gostaria de pedir aos irmãos que possam estar orando pela minha vida. Eu estarei ali na terça-feira na UVV fazendo uma palestra e eles os convidaram para fazer uma palestra sobre gastronomia judaica. Eu não sou muito bom em culinária judaica, mas o que eles querem saber não é exatamente a comida, mas sim o que pode e o que não pode ser comido dentro do judaísmo. Então cada religião vai levar ali o que eles podem e o que não podem ser comido, utilizado como gastronômico dentro das suas religiões. Então nós vamos estar falando com esse tema, nós vamos estar palestrando sobre esse tema e eu peço muitas orações dos irmãos para que possam estar me fortalecendo na terça-feira. Peço também que os irmãos possam orar pela vida do Tiago, do Tiaguinho, adolescente e está enfrentando alguns problemas na sua vida e a gente possa estar orando, a mãe dele pediu, a mãe dele pediu, ele também pediu para estar orando por ele. Amém? Hoje nós vamos falar sobre... Cadê o... Está aqui. Hoje nós vamos falar sobre árvore da vida. Parece algo que todos conhecem, né? Árvore da vida. Mas eu gostaria que você fosse lá em Gênesis 2.9 comigo. Vamos começar do princípio. Gênesis, Bereshit, 2.9. E diz assim... Pronto? Aí, está aí. E diz assim... E Adonai Elohim fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para comer. Vocês estão lendo comigo? Vou repetir. E Adonai Elohim fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis e boas para serem consumidas, comidas. Bem como no meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus criou todas as espécies de árvores, boas para comida, e criou duas árvores, duas, no meio do jardim do Éden. Duas. Uma, a árvore da vida. E a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que que vem a ser a árvore da vida? Ou, o que que vem a ser a árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês, por acaso, têm essa resposta? Qual a relação dessas duas árvores com a Torá e com o nosso Machia? Porque, na Bíblia, nós encontramos várias vezes, Deus fazendo referência ao homem através de árvores. E qual é essa relação com a Torá e com Yeshua? Bom, ao ler o capítulo 2, nós estamos lendo o capítulo 2. Se você for ler o capítulo 2, você vai ver que apenas uma árvore, apenas uma árvore, Deus proíbe o seu uso. Qual é a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que será que Deus só restringe o uso da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que que ele não restringiu a árvore da vida? Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Por que que ele não restringiu? Por que que ele só restringiu a árvore do conhecimento do bem e do mal? Está lá no capítulo 2, versículo 17, diz assim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E eu faço uma pergunta para você. Por que que então Eva e Adão não morreram? Por que eles comeram a árvore do bem e do mal e não morreram? Se Deus tinha falado para ele, não comerás, pois no dia em que delas comeres, morrerás. Nós temos aí uma tradução meio deturpada. Não digo deturpada. Mas eu digo assim, uma interpretação que pode ser feita uma correção. Nós vamos ver o porquê. No hebraico, a expressão, certamente morrerás, vem descrita com as seguintes palavras. Mot tamut. Mot tamut. Que na nossa tradução está assim, certamente morrerás. Mas que literalmente significa integridade, sinceridade, perfeição. O homem foi criado em perfeição. Porque ele foi criado a imagem e semelhança de Adonai. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança com atributos inerentes a Adonai. Com atributos inerentes às regiões celestiais. Então, um dos atributos de Elohim é a perfeição. E o homem foi criado com essa perfeição. Você sabia, Ruth, que eu e você fomos criados para ser perfeito? Nós fomos criados para ser perfeito. Entretanto, mot tamut, que significa integridade, sinceridade, significa, então, dizer... A frase correta seria assim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal... Olha lá. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Pois no dia em que dela comeres, sua integridade, sua sinceridade e sua perfeição morrerá. É diferente ou não é, irmãos? Adão e Eva não morreu. Literalmente, eles não morreram. Mas a perfeição e a integridade do homem morreu. Você consegue entender isso quando você lê em hebraico. A partir daí, o homem não conseguiu mais chegar-se a Deus. A partir da morte, da integridade do homem, da perfeição do homem, até, lembra hoje que Lucas, quem esteve aqui de manhã, Lucas ensinou que até cem, o homem não tinha mais adoração para com seu Deus. Foi rompida a adoração por causa desse pecado, por causa dessa integridade, dessa perfeição morta. E aí, somente lá na frente, lá na frente, o homem conseguiu novamente colocar, firmar uma adoração com Deus. E mesmo assim, Deus chamou Abraão para sair da sua parentela, que era uma parentela idólatra, pois adoravam vários deuses. Abraão foi o pai do monetoísmo, o pai da adoração a um só Deus, foi Abraão. Para você ver como é que depois da queda do homem, da perda da perfeição do homem, dos atributos divinos, o homem encontrou dificuldade em relacionar-se com o seu Deus, com o seu Criador. Ao fazer uso da árvore proibida, o homem passou a ter consciência de que ele tinha uma opção entre o bem e o mal. Por isso que Deus disse assim, não coma da árvore do bem e do mal. Porque até então, o homem só conhecia o que era bom. Quando ele comeu daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a saber o que é o bem e o que é o mal. E pôde escolher entre um e outro. Aí entrou o livre-arbítrio. Aí entrou o livre-arbítrio. Ele poderia optar entre o bem e o mal. Perdendo assim a sua concepção natural, a sua perfeição, a sua integridade. Diferentemente da árvore da vida que Deus colocou no meio do jardim, dessa árvore o homem poderia comer. Por quê? Está lá em Gênesis 3, 22. Voltando, né? Voltando ali à árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois eu vou entrar na árvore da vida. Ele diz assim, em Gênesis 3, 22, diz assim, É difícil. 3, 22. Então disse Adonai a Elohim, o homem agora tornou-se como um de nós. Mas espera aí. Só depois... Se o homem foi criado, a imagem e semelhança de Elohim, como que só depois que ele comeu a árvore do bem e do mal, ele passou a ser como um de nós. Você já parou para pensar nisso? Pois bem, quando o homem comeu da árvore do bem e do mal, ele passou a entender o que ele não entendia, a ter consciência que ele não tinha, que somente era detentor desse conhecimento, Deus, o Criador. Então, o que o homem fez? Comeu daquele fruto proibido e começou a ter consciência. Consciência do que era certo do que era errado. Antes, ele só tinha consciência do que era certo. E aí, ele passou a saber como o mal poderia ser executado. Coisa que só Deus sabia. Então, ele passou a ter a mesma consciência. E aí, continua o texto. Assim, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e come e vive eternamente, ele, o que aconteceu? O Senhor o expulsou do Jardim do Éden. Olha bem, Deus não tirou a árvore da vida do jardim. Deus tirou o homem. Deus não tirou a árvore, porque a árvore permanece lá até hoje. A árvore permanece, a árvore da vida permanece lá até hoje. e eu vou te mostrar isso mais adiante. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o homem poderia fazer uso da árvore da vida a qualquer momento. Eu digo para você, você pode fazer uso dessa árvore da vida. E eu vou te dizer como. A árvore da vida representa a sabedoria da criação. Então, se o homem fizesse, se Adão, o homem ali, fizesse uso daquela árvore da vida, ele estaria fazendo uso de quê? Da sabedoria com que a criação foi feita, foi realizada. mas ele preferiu conhecer o mal. Ele preferiu conhecer qual era a diferença entre o bem e o mal. Ele preferiu escolher optar. Ele preferiu escolher aquilo que a gente chama de livre arbítrio. A sabedoria da criação significa, irmãos, a Torá. A sabedoria da criação significa Torá. O que é a Torá? A Torá é a vontade de Deus revelada ao homem. E naquela época de Adão existia a Torá? Sim ou não? Existia. Porque a vontade de Deus manifesta ao homem já estava ali presente. A sabedoria da criação é a Torá que existe desde os primórdios. Essa Torá ela foi promulgada, foi dada escrita para Moisés. Foi dada escrita para Moisés. Posteriormente, anos à frente, centenas de anos à frente, foi dada escrita para Moisés. Mas na época de Adão já existia. Em sua forma oral. Por quê? Porque o homem foi criado através dela. Devar, Davar, que significa palavra. Ali em João diz assim, e o verbo no princípio era Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo fez tudo, criou tudo. Mas aí, o que a Torá vem mostrar? Qual é a vontade que Elohim vem trazer ao homem depois que o homem se furtou de obedecer? Depois que o homem desprezou a sua integridade, desprezou a sua perfeição, Deus simplesmente tirou o homem do Éden e o homem passou a andar por seus próprios caminhos. Mas Deus não é um Deus que iria desprezar a maior de suas criações, que foi o ser humano. E sabe o que Deus fez? Deus fez o seguinte, entregou a Torá escrita aos homens e a Torá iria revelar algo que você só poderia ver com olhos espirituais, que era a vinda do nosso Mashiach. A Torá revela isso. Se você ver, observar as palavras do Rabino Shaul, do apóstolo Paulo, se você for ver, se você for analisar as palavras dele, quando ele escreveu aquela carta aos romanos, você vê lá no capítulo 10, versículo 4, ele dizendo assim, porque o objetivo da Torá é o Messias. Muitas traduções trazem outra versão. Muitas traduções falam assim, eu não sei como está na sua Bíblia, vê para mim Ruth, como está na sua Bíblia, vê para mim alguém como está na sua Bíblia, porque o fim da lei é Cristo, as traduções trazem assim, mas a tradução do original diz assim, do grego original, porque foi escrito em grego, diz assim, porque o objetivo, a finalidade com que Deus deu a Torá, a finalidade da Torá é o Messias. É o Messias. E eu vou te dizer onde eu provo isso. Aí eu peço que você olhe com bastante atenção isso daqui. Se observarmos, eu quero que você me responda, qual é a primeira letra que inicia a Torá? Qual a primeira letra hebraica que inicia a Torá? A Torá se inicia assim, Bereshit, Bará, Elohim, não é? Bereshit. A primeira palavra é Bereshit, a primeira letra é Bet. A primeira letra é Bet. Se unirmos a primeira letra com a última letra da Bride Radachá do Novo Testamento, se nós formos lá na Bíblia e olharmos lá em Apocalipse, a última palavra de Apocalipse está escrito, sabe o que significa isso aqui? Está escrito isso aqui, na última palavra de Apocalipse. Amém. João finaliza atestando a veracidade do seu sonho, da sua revelação, dizendo assim, Amém. A última aqui é o Num final, a última consoante chama-se Num final, porque ele é colocado no final. Então nós temos a letra Bet, Bet, mas Num, que é igual a Bem, que significa filho. A Torá e a Bid Radachá, elas se unem para dizer que a finalidade era trazer o filho. E quem é o filho? Yeshua. Yeshua Ramachia. Somente através de Yeshua Ramachia, você poderá, poderá voltar àquele status de perfeição que você obteve no início da criação, que o homem obteve no início da criação. Somente através de Yeshua Ramachia. Por isso que ele fala assim, eu sou o caminho à verdade e à vida. Eu sou o caminho à verdade e à vida. ele é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. E se você for lá, você vai, pode ir lá comigo. Lá em Apocalipse 22. Esse eu não trouxe escrito aí no slide. A gente já está finalizando. Apocalipse 22. que é o último livro da Bíblia. É o último livro do Segundo Testamento. É para você. Isso daqui, meus irmãos, só comprova que só há um testamento, não há dois testamentos. Só há um testamento. Não existe antigo velho testamento. não existe novo testamento. Existe um testamento. Porque quando você junta o primeiro testamento e o segundo testamento, você consegue enxergar que toda a finalidade da Torá, da vontade soberana de Deus, era trazer Yeshua Ramachia para fazer você e eu voltarmos ao nosso status cor. Voltarmos à nossa situação de integridade, de perfeição. Foi para isso que Yeshua veio. Foi para isso que Yeshua veio, para nos levar de volta àquele status de perfeição com que o homem foi criado. Não há, não precisa de grandes interpretações para isso. Precisa apenas de você se ater à palavra. Disse assim, Apocalipse 22, João, isso foi escrito por João, então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Elohim e do cordeiro. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Yeshua. Yeshua. Então Yeshua estava junto ao trono de Deus. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, ou seja, as margens do rio no meio, estava ali a árvore da vida. João teve a possibilidade de ver essa árvore da vida que Adão não conseguiu mais comer do seu fruto. João conseguiu ver, contemplar de longe, João conseguiu contemplar de longe, mas olha o que que ele disse, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, a árvore não parava de dar frutos, o fruto era constante, porque ela era a árvore que dá vida, e as folhas da árvore são para a cura das nações, e Yeshua veio, meus irmãos, para trazer cura às nações, e Yeshua não veio só para Israel, ele mesmo disse, eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram, e aí glória ao nosso Deus maravilhoso, a salvação nos alcançou, por isso que Paulo fala assim, com a negação dos judeus, veio a glória aos gentios, quanto mais com a sua aceitação, que glória será? E aí essa semana eu fui chamado a participar de uma palestra de um pastor, um escritor americano, eu fui, e o título era Israel nos últimos dias, tema curioso, né? Eu queria saber o que um cristão acha de Israel nos últimos dias, eu fui lá curioso para saber o que um cristão, um pastor, um teólogo cristão, iria falar sobre Israel nos últimos dias, e aí fui lá, ouvi, e depois uma pessoa me perguntou, o que você achou? Eu falei, achei maravilhoso, meu irmão, mas eu só tenho uma questão a falar, é o inverso do que ele colocou, ele estava falando ali, que Israel precisa se converter, que os judeus precisam se converter ao cristianismo, e não é isso, não é questão de se converter, a questão ali, é de que os olhos vão ser abertos, não é questão de conversão, nós não temos que converter cristãos ao judaísmo, nem judaísmo aos cristãos, a questão ali não é de conversão, a questão ali é de que os olhos sejam abertos, de que você, de que o cristão e os judeus possam contemplar Yeshua, como isso daqui, como essa unidade da Torá e da Bride Radachá, é um elo, é uma unidade, se eu for pleitear que os cristãos se convertam ao judaísmo, ou se eu for pleitear que os judeus se convertam ao cristianismo, eu estou fazendo uma separação, eu estou separando os dois povos, quando eles são um, eles não são dois, eles são um, cristãos e judeus, um, no machia, então eu fiquei assim um pouco, eu não fiquei escandalizado, porque eu já sabia o modo de se pensar, mas eu fico assim, abismado, porque as pessoas não conhecem a realidade da Torá e da Bride Radachá, a Torá e a Bride Radachá não pregam a separação de cristãos e judeus, a palavra não prega essa separação Yeshua não veio pregar essa separação Yeshua não veio criar a religião cristã Yeshua era um judeu e ele viveu como judeu ele praticou as obras que ele fazia todo todo seu ritual ele praticou no judaísmo em nenhum momento ele veio criar uma nova religião e o que nós vemos agora são pastores teólogos aqueles que detêm sabedoria para decifrar estes enigmas aquele que detém sabedoria para receber os oráculos e eles entregam oráculos fazendo separação não é assim voltando ao capítulo 22 versículo 3 diz assim ali na árvore da vida aonde que está a árvore da vida onde eu e você podemos comer através do nosso Yeshua Hamashiach ali nunca mais haverá maldição nela estará o trono de Deus e do cordeiro e os seus servos o servirão ele está falando aqui os cristãos o servirão ele está falando aqui os judeus o servirão não ele está falando e os servos servos são aqueles remanescentes que não se curvaram a religião que não se curvaram ao separatismo da religião que a religião traz são aqueles que se curvaram ao Deus todo poderoso são aqueles que deixaram atorar e abrir de radachar fazer morada e ainda continua e verão a sua face e na sua testa estará o seu nome ali não haverá mais noite não necessitará mais de luz de lâmpada nem de luz de sol porque o senhor Deus é que iluminará os seus servos os seus servos e reinarão para todos sempre disse-me o anjo João falando o anjo virou para João e falou estas palavras são fiéis e verdadeiras o senhor o Elohim dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer em breve hão de acontecer meu irmão não pense você que está tardando não pense você que está tardando a situação está mais breve do que a gente imagina o tempo passa de uma forma mais rápida que a gente possa imaginar seja eu e você um servo e não cristão e não adepto de judaísmo e não adepto de cristianismo e não adepto de islamismo e não adepto de espiritismo e não adepto de nada que tem ismo porque são os ismos que causam separação entre os homens e Adonai são esses ismos então cuidado para que você não se torne um ismo se torne um servo porque Deus iluminará o servo só assim nós podemos entender o que que a Torá e a Bride Radachá representa só assim nós poderemos entender o que Yeshua significa verdadeiramente para nós Yeshua não significa para nós um homem que veio trazer uma nova religião e ele fala ali ele fala eu vos dou um novo mandamento e ele e ele diz aos seus discípulos anunciai o evangelho que evangelho é esse? se na época não estava escrito o novo testamento que evangelho é esse que Yeshua fala? a palavra não é evangelho a palavra no original é boas novas as boas novas que eu trago anunciai para todos os gentios para as nações porque Deus quer salvar as nações Deus não quer salvar Israel Deus não quer salvar o Brasil Deus quer salvar as nações e ele usou Israel para isso tamanha é a grandiosidade dessa responsabilidade de Israel então meus irmãos sejamos servos porque assim como foi Abraão toda descendência de Abraão herdou a responsabilidade de ser bênção para as nações e nós somos filhos de Abraão nós somos parte da descendência de Abraão e se nós somos parte da descendência de Abraão nós somos corresponsáveis por abençoar as nações e que o eterno Deus todo poderoso seja graciado seja exaltado seja entronizado com toda a nossa conduta com toda a nossa ação diante dele e diante dos homens muito obrigado que o eterno nos abençoe que o eterno venha nos proporcionar sabedoria para sabermos agir e fazermos parte dessa árvore da vida a nossa ação e ação e ação